Tu sobe o voo, tu escuta o rock da nave que passa do seu lado Chama na camada, as bandidas já vem alaçado Com esse moleque eu caio, a garagem parece Concessionária, as nave aterrissada O mouse diz por uma bandida, quer me dar, me liga Hoje eu chamo no rádio, bate que eu vou Banca fechada, quadrilha formada Pra fogar melhor que nós não tem De farinha verde, bolada, hornete, brecada em 1100 Que moleque resiste, só bandido chique e elas enlouquecem Mas no meu carro tem regras sem ver as bandidas Volta, ô desce, fala pra mim Quem não quer viver sem trabalhar e na ostentação Comer várias bandidas, registrada na firma Mas tá tipo o capitão, furgar, conta, gostar, gastar Peração está fernando de Noronha Só bebendo whisky com a gata do lado e fumando Maconha, oito ganhou de longe que o bote chegou A jovinha avistou, viu que não exaltou Tu viu quem passou Os garoto maroto, carteira assinada Sem registrada, catadores de tesouro Tu viu quem passou Os garoto maroto Tu viu quem passou Os garoto maroto Os garoto maroto Os garoto maroto De carro do ano com o alto-falante Tocando onde chega incomoda Se o motor da nave foi instrumento Então deixa com nós que o bonde toca Mas tá passando feito um foguete Pilotando um golfe dos novos As piranhas simpatizantes Está com o sorriso estampado no rosto No engate tem uma RC Montado com a madame na traseira Na favela sente a vela No pião com a loira que hoje ficou eleita Na turminha da donzela Nosso nome é o mais ambicionado Se quer um rolê, anota o ID Nós tá disponível, só chama no rádio Quer saber o que eu faço? Quer estudar o nosso jeito de ser? Se ele é o que tu quiser, tu vai ter Nosso mundo é em compro, deviu te entender Um brinde ao patrocínio Que não trouxe a gravidade Nem feita mais linda Com a top de linha É só pisaria e felicidade E as bandida avistou Um monte perto que nós é o torro Tu viu quem passou? Os garoto maroto Cadeira assinada, semirregistrada Caçadores de tesouro Tu viu quem passou? Os garoto maroto É o funk da capital, tolinho A número um de São Paulo